Mais um bom trabalho da Polícia Militar juntamente com a população através de denúncias. Esses três jovens foram detidos por furto e arrombamento à residência na noite desta última sexta-feira, por volta das 23 horas, no contorno sul, na cidade de Maringá. Através de uma denúncia anônima, a Polícia Militar foi acionada ali no Jardim Itália. Os policiais Arouca e Venâncio foram até o endereço solicitado e a denúncia procedia. Na residência foram roubados vários objetos eletrônicos, como vemos nas imagens. Foi então realizado buscas pela cidade de Maringá com o intuito de deter os arrombadores. Minutos depois, esses três jovens foram abordados pela Polícia Militar no contorno sul de Maringá, utilizando um veículo Uno Prata e com os mesmos todos os objetos roubados ali no Jardim Itália. Segundo informações, dois deles já contam com passagens pela polícia. Já faz tempo que vocês vêm praticando furto em residência? Nada, eu fui agora para buscar as trevas e vamos pôr dentro da minha casa lá. Mas você já tem várias passagens por furto, roubo? Não, só tem uma só. Só uma só? Só uma só. E você, você também estava junto? Estava sim, senhor. E vocês entram dentro da casa dos outros, sem dó, sem piedade, levam? Vocês não sabem que é a pessoa sua para pagar aquilo ali? Primeira vez, senhor. Primeira vez, já que é o do cavalo? Pior. Está arrependido? Sim, senhor. E você, você também tem várias passagens pela polícia? Não, tem várias passagens não, só tem uma só. E estava junto? Não estava junto não, ligou para mim, para ir lá buscar a televisão lá, e eu fui lá e aconteceu isso aí. Agora, quando sair, vai voltar a roubar de novo? Não. De boa. Está arrependido? Estou. Todos foram detidos em flagrante e encaminhado para a nona SDP da cidade de Maringá para ser tomada as providências cabíveis. Sim, é um excelente trabalho aí feito pela equipe, é que logo em seguida aí recebermos a informação de que teria acontecido esse furto, e logo em seguida conseguiu abordar o veículo que foi utilizado para levar objetos e prender esses três indivíduos. Tchau, tchau.